Oi Águas Mornas, eu sou o Gazul, tudo bem? Alô, alô galera! Salve rapaziada de Águas Mornas e região, por aqui de Ibonão, de Floripa. Vou estar no dia 26 de agosto, fazendo um som pra vocês, na sétima-feira agropecuária. Dia 26 de agosto, o Grupo Apogê vai estar na sétima-feira agropecuária de Águas Mornas. Dia 26, sexta-feira, estarei aí com vocês na sétima-feira agropecuária. Que fica no Parque Santa Cruz da Figueira. Vem com a gente, curtir o melhor do pagode. Alô, Gas Mornas, estamos chegando! Esperamos vocês pra essa grande festa. Até lá! Então vem comigo que vai ser sucesso. Valeu!